A tarde foi de teatro e muita alegria nos pavilhões da Festa da Uva nesta segunda-feira. Adultos e crianças assistiram o espetáculo Voos da Alma no palco 1 dos pavilhões. E mesmo com tantas atrações em todo o parque, o resultado da encenação foi surpreendente. Olha, é muito especial estar num lugar desses com toda essa tradição, né? E foi muito legal ver o povo parando, né? Porque está circulando com todas essas coisas legais que tem aqui para assistir aqui. O pessoal parou, assistiu a peça, ficou aqui com a gente 30, 40 minutos curtindo uma peça de teatro, né? Significa que as pessoas valorizam essa técnica do teatro que é tão antiga, tão tradicional, assim como a Festa da Uva, né? E a encenação que alegrou crianças e adultos aqui nos pavilhões da Festa da Uva nesta segunda-feira é itinerante. E tem o objetivo de levar a alegria em todos os cantos de Caxias. É uma parceria do coletivo Vegalianos com o Instituto Cultural Taru, que é quem fez e idealizou a Kombi. Que essa Kombi, além de levar o espetáculo de teatro, ela também é uma Kombi Biblioteca. E aí a gente tem um projeto de artes integradas, onde a gente vai nas escolas, parques ou feiras, que nem aqui a Festa da Uva, com o espetáculo, com a biblioteca e com uma exposição de arte. Então é um projeto bem completo, assim, e ideal para esses lugares como a feira. Porque o objetivo desse projeto é expandir e levar a cultura para outros lugares. Então, por isso é muito especial estarmos aqui, né? Faz todo sentido para nós. Inspirar é um dos objetivos da apresentação do quarteto, que busca incentivar as crianças de um modo lúdico algumas questões sobre a vida. É muito bom ver as crianças curtindo também o que a gente está fazendo, né? E saber que pode inspirar elas a também ter vontade de fazer teatro, né? Que é uma coisa tão boa, que faz tão bem para a gente fazer a arte, né? Interpretar, colocar a vida num personagem, né? Então a gente espera que tenha inspirado essa criançada que teve aí com a gente hoje. Tem paz e harmonia, tem luz e alegria. Do sul do país, a festa está no ar. Vem pra ser feliz, vem comemorar. Vem!